Puta frio miserável, BB40, na moral, como pode tá frio logo hoje de manhã? Se pá, nossos motores vão continuar gelados quando a gente correr com carga pesada, moro? Calma, SDzinha, só tá uns 9 graus, só correr um pouco que nós melhora, só isso e mais nada. Nossa, quem dera se nós ficar na garagem hoje, né? Frio desgraçado, irmão, só falta o Expresso por lá ver aqui num frio do Alasca desse, oxi! E rapazes, vocês por acaso me viram em algum lugar no frio em Natal? Caralho, ele vem mesmo...